Bom pessoal, eu estou aqui com Dona Zilma, que é uma da testemunha sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu na cidade de Nazaré do Piauí ontem, quinta-feira, dia 28 de agosto. Estou aqui na delegacia regional, né? Dona Zilma vai contar um pouco do que aconteceu. Dona Zilma, o que foi que aconteceu lá? Aconteceu na hora que eu estava lá com o seu amigo deles, né? Amiga de quem? O Fábio. Bom pessoal, para vocês entenderem, a vítima foi o senhor Fábio e os agressores, os acusados, são o senhor Zé de Braz e Mateus. Mateus sendo o filho do Zé de Braz. Então, continue, Dona Zilma. Aí foi o que o Fábio pediu para o Zé de Braz sair dentro da roça dele. Só que ele não saiu, ele ficou lá juntando aos pais, ele e o filho dele. Aí quando eu estava de saída, quando eu ia saindo para ir embora, o Fábio saiu, passou a porteira e foi lá onde saiu, o Zé de Braz. Aí o Zé de Braz foi e disse, levantou e disse, o que é, Fábio? O que é que tu quer? Aí avançaram com o outro, né? Aí foi, pegou uma estaca de cerca. Quem pegou uma estaca de cerca? O Zé de Braz. O Zé de Braz. Pegou uma estaca de cerca e lagou nele o Fábio. Lagou no Fábio. Lagou aonde? Qual região? Na cabeça. Aí o Fábio caiu. Caiu apagado? Caiu. Ele amontou para cima, ficou para cima do Fábio. Aí ele foi e... O Zé de Braz ficou para cima do Fábio, não é isso? E nós nos mandamos parar, mandamos sair e parar. Aí ele foi e chamou o filho dele. O Matheus. Isso, para ajudar. E o que o Matheus fez em seguida? O Matheus veio correndo com um ferro na mão. Um ferro o quê? Um facão. Um facão. Isso. E o que foi que ele fez? Aí ele ficou recalhando a mão do Fábio. Cortando a mão do Fábio? Isso. Muito sangue o cenário. Muito sangue. O Fábio, ele estava acordado, estava inconsciente. Como é que ele estava? Apagado? Estava quase apagado. É, né? Do jeito que ele fizesse. Então, aconteceu foi que a vítima, o seu Fábio, pediu o seu Zé de Braz e o Matheus que saísse de dentro da sua roça e que parasse de pegar palha. No entanto, aconteceu uma discussão, não foi? Onde o seu Zé de Braz se estressou e cometeu essa crueldade, né? Tirou um pedaço de pau da cerca e disparou na cabeça, meteu na cabeça do seu Fábio, né? O seu Fábio caiu no chão. Aí o seu Zé de Braz ficou por cima dele, não é isso? E o Matheus foi que veio com um facão, né? Isso. Começou a roçar a mão do Fábio. Começou a roçar a mão do Fábio, né? Ele não vai parar, ele parar. Vamos fazer isso. Depois que eles efetuaram isso, cortaram, meteram o pau na cabeça, aconteceu mais alguma coisa? O Matheus ferrou alguma coisa? O Zé de Braz chamou o filho dele pra sair, vamos embora, vamos sair. Aí eles passaram e pularam a seca, todos os dois. Foi, né? Mas o Matheus, depois de cortar, ele chegou a fazer alguma coisa ainda com o seu Fábio? Chutou. Chutou o quê? Chutou. Chutou a cabeça dele. Pra tipo, ver se ainda tava acordado, vivo. Será que o objetivo dele foi deixar ele sangrando, já que foi na região dos pulsos, dos cortes profundos. Foi, né? E depois de seguida, pediram socorro e vieram pro Hospital de Bermúdez. Foi? Foi. Então, pessoal, tá aí o relato de Dona Zilma. É um crime de bastante crueldade, né? Que quase tirava a vida do seu Fábio. E vamos ficar acompanhando isso, né? Pra gente colocar aí pra vocês o final dessa história que quase acabava numa tragédia. Mas o Fábio aí está consciente no hospital, né? O seu Zé de Braz e o Matheus devem vir nos próximos dias dar o seu depoimento aqui na delegacia, né? Que a justiça seja feita. Obrigado, Matheus.